Um mês e meio que não tem ônibus. Ué, amor, isso aqui prejudicou muito, né? Porque nós aqui, o que ajudava nós aqui era o transporte que passava, né? A lotação. Aí parou pra nós aqui, aí piorou tudo. Aqui tá péssimo. Não tem, né? Aqui pra isso, se for uma carona que os outros levavam de carro, se não for assim... A gente tá socorrendo quem tem carro ou moto, tá indo. Carro de moto, mas ônibus não tá tendo mais. Mas é muito ruim pro povo. Porque às vezes muitas pessoas querem ir sair na cidade e lá naquela pontinha volta porque não tem o dinheiro da passagem, o outro pontinho da passagem volta pra trás porque não tem ônibus. Tem trazido muito prejuízo porque tem os aposentados e os aposentados precisam receber seu dinheiro lá, fazer sua feira e não tem condições. Ir nos lugares, as pessoas que estão doendo, querem fazer feira, não tem como. A falta de transporte coletivo para os moradores da zona rural de Nova Porteirinha vem causando muitos problemas para todos. Os usuários do transporte vêm sofrendo sem condições de ir à Nova Porteirinha e realizar diversos serviços, como bancários, compras, atendimentos na área da saúde e outros que somente são resolvidos na cidade. Por essas estradas, transitava o ônibus responsável por conduzir os passageiros que agora estão sem seu meio de transporte e sem saberem informações e respostas sobre quando o problema será resolvido. O que se vê são pontos de ônibus vazios. Aqui, na comunidade Furar de Oliveira, o morador aguarda uma, duas, três horas e até meses, mas o transporte coletivo não vem. A falta desse transporte vem afetando diretamente a vida de muitas pessoas que encontram-se preocupadas com a atual situação, que faz com que muitos utilizem bicicletas, charretes e outros meios. Sr. Martinho reside na comunidade Furar de Oliveira e nos conta sobre os problemas que tem enfrentado com a falta de transporte coletivo. O que você acha que a prefeitura deveria fazer quanto a isso? Sem opções de transporte, a população das comunidades mais distantes tem feito inúmeras reclamações e questionamentos quanto à resolução deste problema que afeta famílias de comunidades como Furar de Oliveira, Colonização 3 e Paraguaçu que precisam muitas vezes se endividarem para fretar veículos até a cidade. Aqui nós já temos que pagar, foi carro aqui para ir, sempre indo e cruzir, nós nem temos que ir nos povos ainda, sabe que levou nós, lá na rua, e não pegou dinheiro nem para pagar ainda, mas ficou ruim demais, sem a lotação, ficou ruim demais, mano. A moça aqui prejudicou muito, né, porque nós aqui, o que ajudava nós aqui era o transporte que passava, né, a lotação. Aí parou para nós aqui, aí piorou tudo. Aqui, por exemplo, aí na rua tem que estar complicado para ir, não está tendo o que vai. Aqui vai pagar um carro para levar, é cem reais para levar um. Aí complicou para nós aqui, aqui ficou feio. Vocês já cobraram dos responsáveis, o que eles falam? Ué, aqui eles fizeram baixa, assim, nada para eles ajeitar o ônibus, o ônibus estava muito bagunçado. Aí a mulher disse que não ia ajeitar, que ela preferia parar ali, mas não ia ajeitar o negócio do ônibus, né. Aí complicou para nós, a gente tem que ir. A falta do transporte coletivo prejudica diretamente a vida de pessoas simples e trabalhadoras, que usam mesmo para se deslocarem. Muitas vezes, e com muita dificuldade, os moradores encontram caronas de amigos e vizinhos, apenas para irem à cidade. Mas ao retornarem, não conseguem ter a mesma sorte. O que a falta do transporte tem causado para vocês aqui? Muitas, porque a gente sempre precisa e não acha na hora certa, né. Quando o senhor vai ao banco, vai ao supermercado, como o senhor tem feito? Ué, arrumar carona, né. Esse dia mesmo me levou, mas lá eu fiquei perdido, lá na rua. O senhor acha que os responsáveis devem resolver rapidamente a situação? É, isso nós esperamos, né. Porque precisamos, a gente está. Você sabe que aqui é a última comunidade. Aqui só tem que vir e voltar para trás, né. Aí a gente está socorrendo, quem tem carro ou moto, está em carro ou de moto. Mas hoje não está tendo mais, mas é muito ruim para o povo. A prefeita teve aqui a semana e falou com nós que logo vai ter o transporte até outra licitação. Mas aí eu não sei, assim, quem é que vai vir fazer uns dias até a nova licitação. Dona Anelita nos relata as dificuldades que vem enfrentando, tendo que andar quilômetros para encontrar transporte para ir à cidade. A linha aqui parou, né. Então a gente também vai ter muita dificuldade, né. Para a gente chegar na cidade, às vezes fazer as coisas para as crianças. A gente tem de, igual um dia mesmo aqui, a feira acabou. A valência de Deus, meu filho, né, que recebeu a cesta básica. Aí que socorreu, né, que a filha dele aqui com nós. Aí o que eu tive que fazer? Para a gente ir lá do outro lado, como não está tendo ônibus aqui, a gente teve que atravessar a ponte, a água passando por cima da ponte. Para ir, para ir no médico e comprar as coisas. Então aí, é, estamos precisando, né. Muito precisando mesmo de colocar o ônibus aqui para a gente fazer linha aqui. Tem que estar, está bom não. Eu estou em tratamento, então eu tenho que pegar o ônibus para ir lá do outro lado longe. Tem que pegar uma charrete, uma charrete e ir, né. Chegar lá, passar de hora, tem que pegar o mototraco do ponto de ônibus. Para ir até lá no médico. Há quanto tempo, dona Anelita, que está sem ônibus aqui? Já está com um mês e meio. Já tem mais ou menos isso, né. Assim, eu estou chutando, assim, não sei direito. Mas já tem um mês e meio que não tem ônibus. A senhora acha que as autoridades devem resolver essa situação? Sim, tem que resolver sim, né. Porque não está fácil não, né. Que a gente... E outra, que tem dia, já aconteceu várias vezes nesse intervalo aí que não tem ônibus, a gente comprar as coisas mais caras, né. Aqui mesmo, os botecos, aqui em roda, aqui perto. Mas as coisas, é muito caro. Então aqui está precisando de ônibus, né. Porque quando tinha um ônibus aqui, para a gente ir na Genaúba, era fácil. Pegava aqui, já chegava em Nova Porteirinha. E agora? Agora tem que estar feito. Pessoas trabalhadoras, pais e mães de família, sem saberem como fazer para se deslocarem, para fazerem atividades. Algo que era comum quando o transporte passava próximo de suas casas. Agora, essa situação gera constrangimento e mais gastos para todos. A gente vai pegar e pegar um mototáxi, pegar um taxista para pagar. Um taxista aqui, hoje em dia, está cobrando R$ 100,00 para viajar aí, igual muitas pessoas estão fazendo. Então, a gente tem que rodar todo. Tem que ter um ônibus, uma comunidade para a gente, né. Se nós ficassem transpostos aqui, o que é que nós viajamos? Andar de a pé? Porque a comunidade é meio estante, né. Então, a pessoa tem que andar, ter uma comunidade, ter um ônibus para rodar com o nosso pessoal. O que o senhor faz para ir para a Nova Porteirinha? Se não tiver uma bicicleta, eu ia de a pé, ué. Traz muito prejuízo, porque tem os aposentados, e os aposentados precisam receber seu dinheiro lá, fazer sua feira, e não tem condições. Então, tem, às vezes se põe que eu tenho um carro, mas o outro ali não tem, né. Tem hora que meu carro está quebrado e eu não posso ir, eu tenho que ir no ônibus, né. Então, fica ruim, porque os aposentados, todo final de mês, os aposentados vão tirar o seu dinheiro e pagar suas continhas, né. Como é que vai os aposentados, como é que vai? Então, fica ruim. Então, ó, quando a estrada estava boa aí, parecia tanto querer nessa linha aqui. Agora, depois que o trem arrunhou as estradas aí, que está tudo ruim, ninguém quer pegar a linha. Ninguém quer pegar a linha para poder causar. Então, fica ruim demais para a comunidade, porque a comunidade aqui é grande, muito grande, né. Então, fica ruim demais. O povo está queixando demais, já fez baixos assinados aí. Não pode ficar assim, não, né. Então, o povo está sentindo demais isso aí, sabe. Isso ficou muito ruim para o povo. Com a mão. Com a mão. Com a mão.